O que você pode fazer, o que não pode faltar nessa sua abordagem ao cliente? Primeiramente, olha só, eu diria que é para você conhecer bem o projeto, trabalho, barra, consultoria, ou seja, se você quer fazer uma boa abordagem ao cliente, se você quer vender o seu peixe, digamos assim, para você fechar o trabalho, é importante você também, primeiramente, você conhecer um pouco do assunto. Se eu quero prestar uma assessoria, uma consultoria sobre um plantio florestal de espécies nativas, eu preciso entender minimamente sobre o assunto. Eu diria que não necessariamente você precisa ser o maior expert do mundo, mas você precisa minimamente ter informações que vão te dar um bom embasamento para demonstrar autoridade para o seu cliente. E quando eu falo aqui de conhecer bem o projeto, o trabalho, a consultoria, eu vou até aqui especificar, pode ser um projeto, pode ser uma consultoria, pode ser uma assessoria, pode ser conhecer bem informações a respeito do mercado envolvido, já que você vai prestar informações ali que vão fazer com que o seu cliente venha um determinado produto, já que você vai vender um determinado serviço, isso é importante você saber também sobre quais os aspectos relacionados àquele mercado que está envolvido, tá bom? E aí, claro, eu vou deixar aqui um gancho aqui, uma atividade que vai facilitar com que você tenha todas essas informações, é o inventário florestal. Se você faz, ou se você puder fazer um inventário florestal, isso vai te dar bons embasamentos que vão te dar informações e conhecimentos suficientes para você prestar um projeto, prestar consultoria, prestar uma boa assessoria, saber informações sobre o mercado envolvido, seja um inventário em florestas plantadas ou seja um inventário em florestas nativas, seja um inventário de monitoramento e recuperação de áreas degradadas, um inventário diagnóstico, enfim, existem vários tipos de inventário e cada um deles te dá informação para você conhecer bem aquele tipo de projeto. Então, eu vou até deixar esse gancho aqui dessa atividade-chave que vai te abrir muitas portas, tá bom? E não à toa, estou falando isso também, porque caso você não saiba, eu tenho um curso de inventários florestais que os meus alunos têm acesso nesse momento, não se preocupe que eu não estou aqui para te vender o curso, tá bom? Mas, eu estou dando aqui um gancho para que você saiba disso, tá bom? Nesse momento, eu não estou com turmas abertas, mas continua me acompanhando que muito em breve vai ter novidades aí para você, tá? Então, eu vou fazer um gancho aqui, tá bom?